Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, vou lembrar do que aconteceu em 2018 para 2019. Eu recebo muitos comentários, muitas mensagens falando assim, Paty, eu te admiro muito como mãe, te admiro muito como esposa, como dono de casa, eu não sei como você dá conta de lidar com isso tudo. Lava, limpa, passa, passa, ainda faz comida para vender, ainda cuida das crianças. Eu te admiro muito, Paty, e vocês me perguntam como eu dou conta disso tudo. Vou falar para vocês, é difícil, é muito puxado, só quem passou pelo que eu passei, só quem está aqui que sabe como é difícil. Só eu, o Ricardo, a Sara e o José, nós que sabemos o quanto é difícil. O Akiri, ele quase não sabe, porque como ele trabalha à noite, ele não está em casa, então a noite que é mais puxado, estou com as quatro crianças aqui em casa, é bem puxado mesmo. Então, assim, eu vou te contar, aconteceu várias coisas em 2018, desde quando o Gabriel nasceu, foi aquele corre, corre, sabe? Quem tem um bebê recém-nascido sabe como é corrido. Então, assim, quando o Gabriel estava com quatro meses, três para quatro meses, era aquele correria, tinha que dar banho na Sara, dar banho no José, porque a Sara tinha quatro aninhos, o José tinha dois aninhos, tinha que dar banho na Sara, dar banho no José, dar banho no Gabriel, e fazer a janta, lavar a louça, preparar a comida do Ricardo. Gente, era aquele corre, corre. Então, eu peguei, foi, acho que o Gabriel estava três para quatro meses, a gente tomava banho sempre junto, né? Antes, assim, dele completar três meses, eu dava banho no Gabriel, né? Deixava o Gabriel ali, sozinha, às vezes com o Ricardo de observação, ia dar banho no José, ia dar banho na Sara e ele tomava banho. Mas aí, quando o Gabriel completou por três meses, eu comecei a colocar ele na boia. Então, assim, eu aproveitava, eu dava banho no Gabriel, eu colocava ele na boia ali, tinha que ficar uns quinze minutinhos na boia. Então, assim, eu aproveitava que a gente tinha a banheira, colocava o Gabriel na boia, e aí eu pegava e já dava banho na Sara e no José, e deixava o Gabriel na boia. Só que aí o Gabriel já cansava de ficar na boia, já ficava que ela corre, corre para sair. Então, ela, que ele corre, corre, vamos tomar banho. Tudo tem regrado, a hora de comer, a hora de tudo, né? Então, assim, é bem que vestir, bem, é, é bem corrido. Então, certo dia, e a Sarinha tava brincando, o Gabriel começou a chorar, fez cocô, já foi dar banho nele. Aí eu falei, vamos tomar banho. O José tava lá tomando banho, e o Gabriel também tava no furor. E a Sarinha tava enrolando, não quis vir tomar banho. Saído do banho, tava me vestindo, aí eu chamei a Sara, vem tomar banho. E a Sara veio correndo, e não viu a água, pisou, escorregou, bateu a cabeça na quina da porta, que inclusive, a quina da porta, ela é de pau, né, a quina da porta, assim. Então, ela já escorregou, bateu a cabeça ali. Enquanto ela bateu a cabeça ali, eu falei, ai, menina, presta atenção, viu? E o Gabriel já começou a chorar, que ele tava querendo sair do banho, e eu tava tentando vestir roupa ainda. O José querendo sair do banho, chorando, o Gabriel chorando, e eu tô pelada ali, tentando vestir roupa. E a Sara vem correndo, enquanto ela vem, ela pisa na água, escorrega, bateu a cabeça na quina da porta. Aí eu, ai, Sara, presta atenção, e tento vestir minha roupa, e tento acudir, pegar o Gabriel, que tá chorando desesperadamente, e o José também chorando, porque ele assusta com o choro do Gabriel, o Gabriel assusta com o choro do José, e os dois começam a chorar e querem sair, eu tenho que pegar os dois no mesmo tempo, eu tenho que me vestir roupa, eu tenho que trocar, tirar a roupa da Sara pra dar boi dela. Aí a Sara, eu falei, ai, Ricardo, ajuda essa Sara aí. Ela tava com uma camiseta, que era uma blusinha de malha ruim, sabe? Aquelas malhas que não estica, então ela não tava conseguindo tirar da cabeça. Aí eu falei, Ricardo, tira a roupa dela pra ela. Aí, ele foi tirar a roupa, ele falou, mamãe, tá vendo muito sangue aqui, mamãe, que que é isso? Aí quando eu olho pro chão, eu vejo aquele monte de sangue no chão, e a roupinha dela, assim, ó, cheia de sangue. Eu falei, meu Deus, meu Deus, minha filha, vem aqui, deixa a gente ver. Quando eu olho na cabeça dela, assim, tinha um cortado enorme aqui, ó, mais ou menos desse tamanho, cortado na cabeça dela, assim, na cabecinha dela. E o Gabriel chorando, eu peguei o Gabriel no colo, enrolei na toalha, eu falei, meu Deus, deixa eu ver, deixa eu ver, minha filha. Sabe quando você vê sangue, dá aquela tremedeira, o Ricardo começa a ver ficar desesperado, desesperado. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Ricardo, por favor, troca o José pra mim, que eu vou olhar a cabeça dela, eu tinha que trocar o Gabriel, aquela menina com sangue na cabeça, e eu, meu Deus do céu. E quando mais o sangue ia caindo, passando pelo rosto dela, ela ficando assustada com o zoião, e o Ricardo, meu Deus, a mãe, a minha vai morrer, a minha vai morrer. E eu, calma, calma, calma. E levei ela pro furô, e peguei, joguei água ali, pra ver o machucado, que o sangue tava grande, o machucado tava enorme, e a cara dela, o corpo dela tava cheio de sangue. Ai, que desespero a menina é forte. Peguei, joguei água, não queria machucar, saiu toda aquela sujeira, aquela sangrera lá. E eu falei, filha, coloquei uma toalha, filha, você espera aqui, que eu vou trocar o Gabriel. Espera aqui, meu amor, não se mexa. E troquei o Gabriel correndo, e vestiu o Gabriel, o Ricardo vestiu o José, e eu, meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa, temos que levar o médico. Mas, meu Deus, como era a primeira vez, né, a gente mudou pra cá em 2017, final de 2017, eu não sabia que médico levar, não conhecia, só conhecia os médicos lá onde eu morava, no hospital público lá onde eu morava. Então, assim, eu não sabia onde levar. Aí, eu falei, Ricardo, o que que eu faço? Vamos ligar pra ambulância, vamos ligar pra ambulância, porque eu não sei onde levar a menina. E aí, enquanto isso, eu vesti roupinha nela, arrumei ela, foi com pano na cabeça, e eu, tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem, tá doendo sua cabeça, tá sentindo sono, não dorme, fiquei acordada, conversa com a mamãe. E ela, ai mamãe, eu caí, eu escorreguei na água, tudo bem, você pedir pra vir, o corpo de bombeiro que veio, passou uns 15 minutos, é muito difícil você ligar, você tem que passar, você tem que ligar pra ambulância, você tem que falar o que aconteceu, falar a idade da criança, falar se a criança tá respirando, tá bem, tá dormiu, e como é que foi que caiu tudo, aí eu pedi pra ambulância, vim o mais rápido possível, porque eu não sabia, eu sabia que tinha que dar ponto, quando passa de dois centímetros, não tem que dar ponto. Aí, a ambulância passou uns 5 minutinhos, chegaram, na verdade, até eu ligando, até eles chegarem, demorou 10 minutos, o máximo que eles demora, aí chegaram, entraram, olhou a cabeça dela, falou, onde machuviu, onde machucou, tudo, falou, tá no jeito certinho, aquilo, na que ela bateu, tudo, da altura que ela caiu, ela escorregou, ela caiu, aí tudo bem, ela tava tudo bem, verificou tudo, aí falou, a gente tem que levar pra dar ponto, né, como, eles falaram assim, você tem como dirigir, eu falei, não tem jeito teu ir, porque eu só tenho, não tem como eu deixar as crianças aqui, aí eles falaram, eu posso te levar, ou então você faz alguma coisa, aí eu, nesse meio tempo, eu liguei pro Akira, pedi pra ele vir correndo, com essa gente já batido a cabeça, enquanto a ambulância veio, tudo, Akira, do serviço dele até em casa, ele demora 40 minutos, então assim, até, é, eles verificaram tudinho, fazer tudo, preencher ficha, ligar pro hospital, falar que a minha tinha se machucado, tinha me dar ponto, sei o que, deu tempo do Akira chegar, deu os 40 minutos, então assim, depois de uma hora que ela tinha machucado, a gente foi pra clínica, uma hora e meia, que ela tinha se cortado a cabeça, a gente foi pro hospital, o José ficou, foi eu, o Akira e o Gabriel, olha, e a Sarah, o José ficou com o Ricardo, dormindo, aí, é, a gente chega lá, depois que você chega lá, uma hora e meia, já que ela tinha se machucado, a gente chega lá, meu, demora mais meia hora, pra eles poder dar ponto, verificar tudo lá, a idade, pegar o seguro, tudo, pra começar a dar o ponto, aí, ai meu Deus do céu, ela até levou a sereia dela, a boneca que ela gosta, pra ela ficar forte, tudo, deu o meu coração desesperado, porque eu já tinha passado por um acidente também, com o Ricardo, que machucou aqui, teve que dar ponto, tudo já, então, aí, é, chega lá, e aí eles pegam, sabe, aquele monte de médico, só que aí, eles tem os estagiários lá, né, os estagiários, então, assim, eles passam a criança pro estagiário, ai meu Deus do céu, eu falei na hora, ah, vocês vão dar anestesia, pelo menos, aí ele falou assim, ah, vai dar anestesia, vai doer demais, então, não vai, não dá pra dar anestesia, porque, se dar anestesia, vai doer mais do que dar os pontos, ela vai sentir mais dor ainda, então, eles não deram anestesia, e, como é a cabeça, eles grampearam, né, deu cinco grampeados, esse, ai que dó, ai que dó, mas ela foi tão forte, que ela nem chorou, sabe, ela nem chorou, meu, ela só aguentou, aquilo lá, a gente viu tudo aquilo, então, assim, demora mais ou menos, depois dela ter sido acidentada, demorou mais ou menos duas horas, pra ela, poder, é, fechar o buraco, lá, costurar o buraco, aí, depois de uma semana, a gente tinha que ir lá, novamente, pra tirar os pontos, porque, como era grampeado, né, depois de uma semana, você tem que ir lá, pra retirar, né, e foi tudo isso, não deu sequela, não deu nada, graças a Deus, foi só um machucado, cortou mesmo, o cabeludo dela, assim, a cabecinha, ou até hoje, ela tem, ela tem, assim, o corte, né, que fez, então, eu passei por isso, em 2018, foi muito ruim, muito ruim mesmo, aí, depois, isso aí, tudo bem, se eu tomar muito cuidado, ela pra não correr, e tudo mais, aí, tudo, ok, essa, aquela correria, que o bebê chora, que é, tudo no tempo dele, não é o tempo da gente, no tempo do bebê, tinha acabado dar banho, tinha comido, né, eu tava lavando a louça, e aí, a Sarinha tava brincando com o Gabriel, numa motinha que eles têm, só que aí, inclusive, essa motinha, o José ganhou, de um aninho, da minha irmã, então, assim, é, a minha entrada, tem um corredor, né, minha casa tem um corredor, assim, e esse corredor bem grande, é bem divertido brincar ali, pra criança, né, só que aí, na entrada, tem um degrau, né, e na porta, tem uma esquina, uma esquina muito afiada, assim, que eu sempre pensava em colocar protetor ali, mas nunca, sabe, eu falava, vou esperar o Gabriel andar, porque como ele não anda ainda, eu não vou colocar, né, deixava, 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 deixei pro tal dia, e a Sarinha tava brincando com o Gabriel ali, é, na cozinha, só que aí, ela abriu a porta, né, pra ir pro corredor, aí na hora que ela abriu, meu, sabe, eu tava lavando a louça, conversando com o Ricardo, o Ricardo tava me chegando na louça, tava conversando com ele sobre a escola, tudo, meu, quando eu percebi que ela tinha abrido a porta, eu só falei, ai, o que que essa menina foi fazer lá, Ricardo, eu só falei assim, quando eu ouvi o Gabriel gritando, aquele grito de desespero, ué, sabe, aquele choro agudo, assim, de desespero, que na hora eu senti, meu Deus, essa menina matou meu filho, essa menina matou meu filho, saí correndo, deixei a louça, tudo ali, saí correndo, quando eu chego lá, vejo meu filho caído, lá no chão, com a motinha lá, assim, aí eu falo, sai daquilo que você fez com ele, quando eu olho pra cabecinha do meu bebê, ai, não tava nada machucado, ok, mas quando eu olho na testa dele, aquela sangria, um buraco enorme aqui na testa dele, gente, fez um buraco enorme, assim, meu Deus do céu, quando eu vi aqui lá, meu, o bebê, sete meses, tá com sete pra oito meses, então, assim, quando eu vi aquele buraco, eu, nossa, Ricardo, me ajuda, pelo amor de Deus, Ricardo, me ajuda, pelo amor de Deus, só, porque ele é bebê, meu, ela machucou a cabeça, mas ela não, não foi tão grande, né, quanto o do Gabriel, porque eu vi que tanto sangue no tapete, tanto sangue lá na entrada, e aquele moleque, aquele buraco enorme na testa, eu pensei, meu Deus, quebrou o osso dele, só pode ter quebrado o crânio, meu Deus do céu, na hora, eu falei, Ricardo, liga pra sua tia, liga pra sua tia, e fala pra ela, pra mim, no Ramana, Bion, fala que eu vou chegar lá, com o bebê, que eu preciso dar ponto, fala pra ela, que a única coisa que eu pensei foi isso, porque eu pensei, não, eu não vou chamar a ambulância, pra ambulância, vim aqui, pra mim ir pro médico, vai demorar demais a conta, já peguei o Gabriel, falei, vamos, arruma uma, já fui pro carro, o Gabriel no colo, ele nem queria mamar, queria mamar, tão chorando que ele tava, sabe, aí nós entramos no carro, tudo, eu bebendo o colo ainda, já fui dirigindo, chai, eu falei, mas eu vou lá, e aí eu pego e falo, que ele caiu, tudo que eu achava, eu pensei comigo, se até eu chamar a ambulância, a ambulância chega aqui, até ir pro hospital pra dar ponto, ele vai sofrer mais ainda, então é melhor eu levar já, no impacto da dor mesmo, assim, do que esperar duas horas, até ir no médico, aí, eu, ai meu Deus do céu, aí ele foi se acalmando, se acalmando, aí eu fui olhando o buraco, o buraco foi, tipo assim, o sangue foi parando de escorrer, aí eu, ai meu Deus do céu, o que que eu faço, aí eu peguei e voltei pra casa, falei, não, vou voltar, Ricardo, vamos voltar, vamos ligar pra ambulância, a ambulância vem, a gente dá um jeito, aí eu liguei de novo pro corpo de bombeiro, aí eles vieram, olharam o bebê, olhou aonde que ele se machucou, falou, falou, até falou, nossa, tá o sinal certinho, onde ele caiu, aqui, como é que ele caiu, aí a Sarah explicou que ela tava, colocando ele no carrinho, tava empurrando, foi de uma vez, ele caiu, ela colocou ele no carrinho, ela empurrou pra frente, assim, ele foi de uma vez, e lá, e não sabe brecar, com a hora de bebezinho, ele, pô, caiu de testa, não, ai Deus, aí na hora eu falei, por favor, leve ele no médico logo, leve ele no médico logo, vamos embora logo, aí eles falaram, tem como você vir embora, eu posso te levar, mas depois como é que você vem, aí eu falei, não, eu peço pro mal e doer, peço pro mal e doer, aí nesse meio tempo, eles falaram, tudo bem, então vamos de ambulância mesmo, aí eu já falei pro Ricardo, liga pro Akira, pede pra ele, se não ligar pro Akira, pede pra ele vir urgente, que eu vou tá no médico, aí nesse meio tempo, foi bem mais rápida, a ambulância já me levou, eu fui junto com a ambulância, o Ricardo ficou com as crianças, e depois o Akira chegou em casa, né, e ele foi me buscar, ele foi com o José Cassaro, aí, eu cheguei lá no hospital, a enfermeira me deixa lá no quarto, um tempão, sabe, eu fico lá com o Gabriel, um tempão no quarto, ele até parou de chorar, já não tava sentindo mais dor, mas o buraco assim, virou uma estrela, sabe, fez uma estrela assim, tava fundo, o negócio tava fundo, que tava inchado, tava bem, a médica não tava, a médica de fazer, de costurar, né, não tava ali, então assim, ligou pra médica, até ligar, até eu ser atendida, tudo, acho que demorou uns 40, uns 35 minutos, pra ser, pra poder ser atendido, pra poder costurar, aí, chamou médica, a médica chegou, aí quando ela chegou, ela falou assim, a mãe, é melhor você sair, deixar ele aqui, aí eu falei, não, não vou deixar ele aqui não, eu vou ficar aqui com ele, eu quero ficar aqui com ele, sabe, aí eu vi tudinho eles costurando, não é costurando que fala, desculpa, tá gente, então aí eu vi tudinho, aí antes dela fazer, ela pôs um líquido lá, assim, pra lavar, enfiou o dedo lá no buraco, mexeu pra lá e pra cá, assim, e o bebê chorando, 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 ai, que dor, que dor de ver, que dó de ver, chorando daquele jeito, ai, que estourou, que estourou tão bem, que os pontos, assim, depois caíram, e fechou tão direitinho, o corte dele, que você vê assim, nem parece que ficou tão feio, no dia que ele se acidentou, então, gente, em 2018, aconteceu essas coisas tão chatas, tão chatas, mesmo acidente com a Sarah, acidente com o Gabriel, inclusive teve um acidente com o José também, ele tava brincando, empurrando a cadeira, ele bateu a boquinha, né, ele não viu o vidro fechado, empurrar a cadeira, assim, a cadeira bateu no vidro, a boca dele bateu na cadeira, e nisso, ai, o dente dele ficou molinho, molinho assim, meu, balançava o dente dele, ai, nesse dia, ele tava caindo, eu enfiei pra dentro de novo, dei bastante coisa gelada pra ele, e depois de uma semana, o dente dele foi endurando, ai, levei no dentista também, o dentista olhou e falou, tá tudo ok, tudo ok, não teve problema, não caiu o dente dele, graças a Deus, porque senão ele ia perder o dente, com dois anos de idade, ele ia perder o dente dele, mas tá tudo bem, apesar que o dente dele assim, o que ficou molinho, é um pouquinho escuro, sabe, a raiz, ele assim, ficou um pouco escura, mas o dentista falou que tá tudo bem, tá tudo bem, depois quando eu for trocar de dente, eu vou voltar na cor normal, então aconteceu tanta coisa em 2018, gente, foi tão puxado, tão puxado, quando você mora em apartamento, até que não acontece tanto acidente, né, enquanto você mora em uma casa grande, que suas crianças começam a sair, por todo lugar, e não fica amarrado perto de você, começam a sair para o quarto, vai para outro lugar, assim, eles começam a fazer coisas, que você não está, 100% perto deles, principalmente, quando a gente vai no banheiro, hoje em dia, o Gabriel, toda vez que eu vou no banheiro, o Gabriel vai junto comigo, então assim, quando você não tem um tempo, não tá com a criança ali, 100% do seu lado, acontece acidente, que nossa, você se sente tão mal, e com esses acidentes, que aconteceu com a Sarah, eu me senti tão mal, me caí em depressão, fiquei ruim, me senti tão mal assim, sabe, uma péssima mãe, e quando você é sozinha, assim, você tem tanta coisa para fazer, e a casa é grande, as crianças não estavam, eles não estavam 100% do seu lado, então, aconteceu isso comigo, e eu me senti a pé, sua mãe, sabe, mas, assim, eles se acidentaram sempre, não estavam na minha frente, sabe, de que a Sarah se machucou, eu estava vestindo roupa, pedi para ela vir, ela veio correndo, escorregou, e, pô, caiu, o José, eu estava lá, pegando a roupa da máquina, ele estava brincando, de empurrar a cadeira, a Sarah falou, aí ele foi empurrar a cadeira, assim, de uma vez, e não viu o vidro, bateu na porta, e, pô, machucou o dente, o Gabriel, a Sarah colocou ele no corredor, e foi empurrar o carrinho, até que ele se machucou também, então, para vocês saberem, gente, não é nada 100% assim, do jeito que a gente quer, sabe, e isso tudo, me deixou tão ruim, por, nossa, meus filhos se machucaram, nossa, que peça a mãe que eu sou, eu me senti tão ruim, a gente se sente tão ruim, quando você não pode proteger seu filho, ver o Gabriel machucado daquele jeito, ver a Sarah, até o José, meu, o José não foi tão ruim, assim, foi só o dentinho, graças a Deus, e até no mesmo dia, já melhorou, nem preciso, preciso levar ele no dentista, mas, eu me senti mal, sabe, não é 100% que eu estou bem, entendeu, é, eu tento fazer de tudo pelos meus filhos, e quando eu vejo um machucado, meu, meu dia, meu mundo acaba, mas, é isso, tá, contando pra vocês, 2018, eu nem ia contar isso pra vocês, mas, muitas de vocês falam, ai, Pat, não sei como é, você dá conta de lidar com isso tudo, como que você consegue, e, nossa, meu filho, esse dia caiu, se machucou no parquinho, na minha frente, eu sei que é complicado, acidente acontece, e, acidente acontece, gente, a gente não pode proteger eles, assim, quando eles estão fora, né, principalmente, quando eu começo a engatear, andar, é o maior perigo mesmo, o maior perigo, então, assim, agora aqui em casa, todo lugar, todos os cantos, tem proteção, assim, eu coloquei proteção em tudo quanto é canto, de quina, porque eu não quero, novamente, ver meus filhos ser machucados, se eu tivesse colocado bem antes, né, eu fui esperar o Gabriel andar, pra mim, poder colocar, se eu tivesse colocado, assim, que ele nasceu, ele não tinha se machucado, feito daquele jeito, a salinha também não tinha batido, eu tinha cortado a cabeça, se eu tivesse colocado, na esquina da porta, toda a esquina, eu coloquei uma borracha, assim, que protege, da proteção pra criança, se eu tivesse colocado antes, eles não tinham se machucado, sabe, me arrependo muito, de não ter colocado, porque eu coloquei, esses dias, a salinha caiu, bateu a cabecinha, não machucou, sabe, agora, em todas as portas, assim, tem uma quina, lá embaixo, aqui em cima, quase um tempo, que a gente só sobe pra dormir, e quando ele sobe, eles começam a correr, eu já falo, para, 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 você quer machucar a cabeça, quer cortar a cabeça, quer ir pro médico, porque a salinha lembra até hoje, quando se machucou, ah, uma coisa, não contei pra vocês, é, o José, esse tempo atrás, ele caiu também, é, 2019 isso, ele caiu e cortou, fez um cortadinho assim, mas um buraquinho tão pequeno, que é mais ou menos assim, como cortou, e o médico falou, de que eu fui, da salinha, eles falaram assim, ó, você passou de dois centímetros, você tem que dar ponto, porque senão, não fica atrizar, fica ruim, fica grande, eu até comprei o kit de primeiro socorro, se caso se machucar, eu vou ali com, não precisa costurar, eu comprei um bandeira, que você coloca e fecha o ferimento, ele é bem forte, que você coloca o bandeira assim, ele fecha o ferimento, e gruda a pele na pele, então fica como costurado, entendeu, então eu comprei esse kit de primeiro socorro, assim, se caso eles se machucarem, e é isso gente, acontece muita coisa, a gente tem que, quando tem criança pequena, você tem muito filho pequeno, assim, acontece o acidente, eu gostaria de saber de vocês, como é que foi, ai, não me julguem, não me julguem, porque até hoje, se lembrar do machucado do José, e do Gabriel, e da Sara, principalmente do Gabriel, que era bebezinho, meu, nunca vi um bebê de sete meses, se acidentar daquele jeito, lembrar daquilo, me deixa tão ruim, tão ruim, que, meu Deus do mundo, acaba, sabe, mas, me deixa aqui nos comentários, qual foi o acidente maior, que seus filhos sofreram, que vocês passaram, e, é isso, contando pra vocês, o que me aconteceu em 2018, para 2019, e um pouquinho de 2019, foi tudo assim, depois que eles se machucaram, como eu disse, eu coloquei proteção em todos os cantos da casa, e, não deixo mais a Sara empurrar, nem ela, não quer mais pegar, porque ela, acho que ficou na cabecinha dela, deve ser machucada, porque a Sara é muito adulta, ela tem cinco anos, só que ela é muito adulta, sabe, então, ela não pega mais, não anda mais na motinha, toda vez que ela vem na motinha, ela já fala, vai cair, vai machucar, sabe, ela tá sempre protegendo eles, então, assim, ela ficou, acho que ficou na cabecinha dela também, sabe, então, graças a Deus, 2019, ninguém se acidentou, ninguém se machucou, só 2018 mesmo, que foi bem puxado, gente, bem puxado mesmo, pra vocês saberem, então, por isso mesmo, que eu tô querendo evitar, e se Deus quiser, eu não vou ter mais filho, e é isso, é, contei pra vocês umas histórias de 2019, e 2018, como foi puxado pra mim, e me diz vocês, que tem mais de dois filhos, se alguém se acidentou, se aconteceu alguma coisa ruim, e é isso, o vídeo de hoje, muito obrigada, por estar aqui, compartilhar com vocês, não me julguem, tá bom, não me julguem, eu sou uma péssima mãe, às vezes eu me sinto uma péssima mãe, por não ter protegido meus filhos, na hora que eles mais precisam, ah, é isso gente, obrigada por estar aqui, fazer parte da minha vida, até o próximo vídeo, beijo, beijinho, tchau, tchau, Obrigado.